Fala galera, aqui é o Chiri, beleza? E hoje a gente vai gravar mais um novo canal Onde gravar... é... soltar a roleta É, é... Mostra a habilidade que essa cintura tem Peixando, peixando, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Peixando, peixando, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama... chama... chama ela que ela vem Música Então vamos lá gente Como vocês podem ver já começou a roleta Então vamos lá, como vocês conseguem baixar algum jogo sem o Brawl Store É, vocês vêm aqui, nesse negócio aqui Que eu esqueci de... é... Vocês clicam e a gente esquece o nome Aí é que eu vou ter... Deixa eu ver... Espera ok Depois vocês clicaram ok, pronto Vocês não precisam pagar mais nada Tem um negócio que você lá na Play Store Tá tudo prago Você vai precisar pagar que tá zero, zero, zero Você pode baixar qualquer coisa que você quiser Ó Vê esse daqui da Barbie ó Zero reais ó Ó Ó gente ó Se vocês gostaram Comenta aqui Mas se não tiverem galera Tu... Língua de Gumball Ok Ó Aí você coloca as suas coisas aqui Seu negócio aqui, pronto Depois de colocar você já abaixa e pronto Vocês gostaram? Se você gostar do celular eu vou deixar aqui Aí que bom galera Tchau Uuuu E todos no momento vão olhar pra mim Provocando os amigos desse outro talento Não entendo tipo xixi só de parada Eu tô descendo assim, tô revolando assim Faz um vídeo, tira foto só no encoste em mim Eu tô descendo assim, tô revolando assim É a hernia, a bela e a melodia Eu não vou parar Quero Quero Ação Vou movimentar Mostrando o meu dom Quando eu desço do teu talento é sem provocação Solta o sol que eu vou descendo No batedão No batedão Eu tô descendo No batedão No batedão